Vale a pena comprar um notebook com Linux e após instalar o Windows? Fala pessoal, tudo bem? Me apresentando rapidamente, meu nome é Otavino Júnior, eu sou especialista em TI e eu trabalho com indicações de notebooks. Eu faço isso através do meu site especialistaemti.com.br. Fica o meu convite para que vocês conheçam. Eu já vou direto ao assunto, explicar para vocês que depende de alguns fatores e vocês vão entender que tem diferenças de riscos para a pessoa física e jurídica, vou falar bem já direto, e também questões de valores, o que compensa, o que não compensa. Então, por exemplo, aqui nós temos nos melhores do momento, hoje, que estou fazendo esse vídeo, o notebook Dell Inspiron 15 e 1100U10P, que é um Pentium Gold, 7505, 4 GB de memória, 168 GB de SSD, tela 15.6, Full HD, WVA, sistema operacional Linux. E tem a mesma versão dele, que é o M10P, que ele vem já com a licença do Windows. Então, assim, se a sua intenção é instalar o Windows, sem dúvida, já compensa você ir aqui com ele. Agora, se você vai querer usar o Linux mesmo, não vai querer usar o Windows, com certeza, né? Vai aqui que está mais barato. Agora, vocês querem saber, tipo, qual é o custo da licença, né? Eu vou explicar, mas antes deixa eu mostrar um exemplo que aí talvez não vai compensar comprar com o Windows, que é, por exemplo, lá na categoria verde hoje, né? Talvez até você esteja vendo esse notebook. Ó, cadê aqui? Notebook Lenovo. Temos aqui duas versões com Linux, né? Que está com preço mais atrativo, mas não avaliado por mim no momento como promocional. Notebook Lenovo, ultrafino, IDAPE 3, 82 MFS, 00100, Ryzen 5, 5500U, com 8 GB de memória, 206 GB de SSD, tela 15.6, Full HDTN, sistema operacional Linux, né? Está agora hoje por 2.510 no Pix ou 2.574 em 10x sem juros. E tem a versão que é o 82 MFS, 0000, que é a mesma configuração, porém bem com mais memória, né? Com 12 GB. E aqui está por 2.699, né? Então, assim, só que se vocês vão para a versão com o Windows dele, né? Aqui com 8 GB, por exemplo, que é o 82 MFS, 0000, 3BR, né? O valor está acima do que eu considero como justo, né? Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Tipo, ó, 3.049. Deixa eu ver aqui no outro link, ó. Está vendo? Então, assim, está acima do que eu considero como justo. Já aqui está abaixo do que eu considero como justo, né? Nos dois. Até aqui está até próximo do promocional. Quando vocês entrarem no meu site e verem algum notebook grifado na cor, é porque eu estou, né, na minha avaliação dizendo que ele está abaixo do valor que eu considero como promoção e por isso eu grifo o notebook na cor, entendeu? Aí quando não está, eu até destaco se estiver dentro do preço justo, né? Preço justo eu digo que está valendo a pena, abaixo desse preço, ok? Mais promocional, só abaixo disso aqui. É uma avaliação que eu faço, é o medidor que eu mesmo criei para comparar os notebooks e assim dizendo para vocês qual que está valendo mais a pena, entenderam? Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, se nós pegamos essa versão, né? Tipo 2.574 por alto porque é 500 reais a mais, já pesa, né? Você fala 500 reais por conta da licença do Windows, então aqui já é de se pensar, ok? Já ali não, ali já, beleza, né? Agora a questão é o seguinte, quanto que custa a licença do Windows? Se for o Windows original mesmo, se a sua intenção é comprar e depois colocar o Windows original, já vou te adiantar que não compensa. Eu tenho um outro site que eu trago outras indicações, que é o especialista indica.com.br. Eu vou descer aqui nas categorias, tem aqui softwares, estão vendo? Aqui são as licenças do Office do Windows que eu faço indicações, né? E aqui tem a licença do Windows Home. Vejam o valor original da licença. Hoje, né? Falando 815. Então, ou seja, para você comprar, para depois colocar o Windows original, você vai gastar muito, né? Só que daí você procurou na internet, viu lá a licença do Windows, aí você encontra baratinho, tipo, às vezes até abaixo de 100 reais, tá vendo? Aqui, qual que é a questão? Essas chaves que são baratinhas, assim, digamos, né? Elas não são legais. O que que isso significa? Possivelmente você vai conseguir, sim, usar o Windows, né? Vai funcionar e tudo certo lá, né? Vai ficar ativado. Porém, essa chave, depois de um tempo, ela pode parar de funcionar, mas o problema nem esse que eu diria. Eu diria que não é legal, entendeu? O que que significa que não é legal? Se você é pessoa física e, de repente, utilizar essas chaves aqui, ok, você não vai ter complicação. O máximo que acontecer é ela parar de funcionar a chave. Só que também fala pra você tomar cuidado onde você vai comprar. De repente, um site desconhecido pode ser que roube seus dados, por exemplo, tá? Mas, enfim. Agora, se você for pessoa jurídica, essas chaves, por não serem legais, elas não servem para que você comprove que você tem o Windows original, entendeu? Aí, com isso, o que que vai acontecer? Se você sofrer uma investigação na Microsoft, que isso pode acontecer, eles vão querer que você comprove, né? Que você comprou a licença, que é tudo legal e tudo certo. Aí, vai ver que não é e eles vão podendo te autuar, mas, na verdade, geralmente, eles vão pedir para você comprar a licença original. Só que, por ser empresa, eles não vão pedir para você comprar o Windows Home, que é esse de 815 que eu mostrei aqui. Eles vão pedir para você comprar a Pro. Lembrando, isso aqui é para quem tem CNPJ, tá? Para quem usa empresa. Aí, vocês vão ter que ter esse gastinho aqui, entendeu? Aí, já complica mais, né? Mas, para que a pessoa física, realmente, assim, eu nunca vi a Microsoft indo atrás de uma residência, entendeu? Agora, a empresa, eles fazem investigação, sim. O que mais que eu quero dizer para vocês? Aí, você fala assim, ah, mas e se eu só instalar o Windows, né? E eu não ativar o Windows? O que vai acontecer? Vai ficar aquele aviso chato pedindo para você ativar e alguns recursos não vão funcionar. Um dos recursos que não funcionam, por exemplo, é o microfone, ok? Aí, lembrando, se você for pessoa física, vai ficar só essa questão. Agora, se você for pessoa jurídica, você também está ilegal. É a mesma coisa se você estivesse fazendo uma pirataria. Aí, sim, vai exigir que você compre a licença aqui, entendeu? Mas, daí, eu estou falando para você da licença Pro, aí você pensa, ah, mas e se eu comprar o notebook com a licença aqui que vem com o Windows, mas é o Windows Home? Se ele veio com a licença do Windows Home, a Microsoft não vai exigir que você compre a Pro. Para ele, já está tudo certo, está tudo legal. É só questão se você precisar fazer a legalização. Aí, eles vão exigir que você compre a licença Pro. Fora o custo da licença, caso vocês mesmo não saibam instalar o Windows, precisará levar para um profissional de sua confiança. O custo médio que um profissional cobra para estar instalando o Windows fica em torno de R$100, R$150. Isso podendo variar conforme a região, podendo cobrar um pouco mais caro, ou até um pouco mais barato, ou até um pouco mais caro. Agora, se você tiver interesse em você aprender a formatar o seu notebook, até formatar outros e formatar PCs, eu tenho um curso de formatação profissional. Estou deixando o link na descrição desse vídeo para vocês, mas vocês também encontram aqui no meu site especialista em ti.com.br. É só descer aqui ao lado, está vendo? Aprenda a formatar. Clica aqui para saber mais e para adquirir, só clicar aqui. Agora, uma dica para vocês. Se você está procurando aquele notebook, no caso que eu mostrei com Windows, ou até outro que você está vendo que a licença com Windows está muito caro, e quer esperar um preço melhor dele, uma oferta mais atrativa, me segue no Instagram e no Telegram. Só procurar por especialista em ti, mas também está o link na descrição desse vídeo. Por que eu falo isso? Eu trabalho com indicações de notebooks, Então, sempre que entra uma oferta mais atrativa, eu divulgo lá para vocês. Mas, claro, vocês também podem entrar no meu site e vendo das melhores indicações do momento, que eu sempre vou destacando aqui para vocês. Um aviso legal, pessoal, todos os links e banners que eu disponho nesse site são para lojas de minha parceria e confiança. Então, caso vocês venham a clicar em algum dos links, e após efetuar uma compra, você estará contribuindo com o meu trabalho, porque o meu parceiro me comissiona dessa forma. Só que eu quero que vocês entendam que eu também estou aqui para ajudar. Então, está com alguma dúvida? Fique tranquilo, só deixar um comentário nesse vídeo que eu vou responder para vocês o mais breve possível. Pessoal, e para finalizar, se vocês quiserem entender mais sobre as licenças da Microsoft, fica o meu convite para vocês terem o meu vídeo sobre esse assunto. É só você ir no YouTube e pesquisar. A verdade sobre as licenças Microsoft. Aqui eu entro em outros parâmetros e falo de outros riscos, por exemplo, que falam sobre pirataria, quais são os riscos também, porque daí vai ter risco não só para a pessoa jurídica, vai ter para a pessoa física também. E se você gostou desse vídeo, não esquece o like, o comentário e, claro, o meu convite para vocês se inscreverem no meu canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.